Ainda não me chame de meu nego Dia 28 de abril tem Balada Sertaneja com Denis Bratz O melhor do sertanejo no Parador Pub em Tapes Pré-venda de ingressos no site www.lagoatv.com Barra meu ingresso Corre lá e garanta o seu com desconto Tudo bem A partir de manhã, grávidas e lactantes serão obrigadas a trabalhar em locais de baixa e média insalubridade Exceto por recomendação médica Autônomos poderão ser contratados com exclusividade por uma empresa Sem necessidade de registro em carteira Trabalhadores poderão ser demitidos e recontratados imediatamente como intermitentes Sem garantia de salário Tudo isso poderá acontecer porque os deputados não aprovaram uma medida provisória do governo Temer Que modificava alguns pontos da reforma trabalhista Como a medida provisória completou cinco meses hoje e não foi aprovada Automaticamente ela perde a validade Amanhã, a chamada reforma trabalhista passa a valer exatamente como foi votada no Congresso A medida provisória apareceu logo após um conjunto de críticas duras Que a sociedade como um todo fez a reforma trabalhista Os advogados, os juízes também Foram inclusive acusados de insubordinação De não quererem respeitar o parlamento Mas tanto eram verdadeiras as críticas, corretas Que o próprio Poder Executivo foi lá e apresentou essas modificações Que minoravam alguns aspectos muito negativos da reforma trabalhista Mas também firmavam outros no sentido de garantir que essa reforma passaria a goela abaixo O desenvolvimento da agropecuária nacional há 45 anos passa pela Embrapa A empresa brasileira de pesquisa agropecuária A Embrapa veio com esse papel de viabilizar todo o modelo de desenvolvimento rural A Embrapa conseguiu criar muita coisa, muitas variedades, muitos cultivares Muitos sistemas de produção para quase todas as culturas Enfim, para as culturas comerciais todas A Embrapa conseguiu viabilizar o plantio na região de Cerrado Que tinha problemas sérios de tecnologia Enfim, a Embrapa foi criando respostas tecnológicas Respostas ao longo do tempo Foi esse papel que levou profissionais como Daniela a trabalharem na empresa Foi uma das inspirações de eu ter prestado o concurso A Embrapa é uma empresa pioneira em conhecimento Em produção de conhecimento, tecnologia A gente sabe da importância dela para o país, para o mundo E isso desperta muita atenção e muito interesse E uma das preocupações é o quanto isso pode ficar vulnerável A partir de uma conjuntura que acho que não tenho receio de falar que é golpista A audiência no Senado reuniu lideranças das principais organizações Que ajudaram a construir a articulação dos povos indígenas do Brasil Eles representam cerca de um milhão e meio de pessoas De 305 povos tradicionais Abertos ao convívio da sociedade E de outras 29 tribos Que preferem permanecer isoladas Gilberto Vieira, do Conselho Indigenista Missionário Lembrou que esta é a 15ª edição do Acampamento Terra Livre Mas os temas de discussão ainda são os mesmos do primeiro encontro Os povos estão aqui para discutir justamente processos ou proposições em retrocesso Aos seus direitos territoriais e a pauta da saúde também Certamente o parecer 001 da AGU Que praticamente paralisou os processos de demarcação Esse parecer que é o resultado de uma articulação entre o governo Temer E a bancada ruralista Que anunciou ele antes mesmo da própria assinatura do Temer Certamente deve ser uma das pautas centrais do acampamento Pela repercussão que isso tem para os direitos dos povos indígenas Essas e outras notícias você confere no nosso site